Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho. E no vídeo de hoje, lindez, é da hashtag o outro lado do crochê. Espero muito que vocês gostem desse videozinho do nosso sábado. É tudo feito com muito carinho, com muito amor. E o tema do nosso sábado, nosso último vídeo aqui com esse tema, como ser uma crocheteira de sucesso. Hoje, o vídeo vai ser algumas dicas de peças de crochê que você precisa ter aí na sua pronta entrega. Mas, antes de estar falando aqui do tema do meu videozinho de hoje, eu vou falar quem faz parte aqui dessa hashtag Criartes Crochê Natália, Crochê da Manu, Artesanato da Vilma, Negra Atelier, Roseli Crochê e Dicas e eu, Rafaela Camargo. Eu espero muito que vocês gostem desse videozinho de hoje. Para você que é novo aqui nesse canal, vou pedir para você se inscrever, compartilhar, se você gostar aqui desse conteúdo, deixar o joinha que me motiva bastante a estar trazendo videozinhos aqui para esse canal. E te convidar, depois que você terminar de assistir aqui esse vídeo, vai lá no canal dessas lindonas, que as meninas vão estar te dando aí para ser uma crocheteira de sucesso. Quer saber certinho? Vem comigo assistir esse vídeo. Mas, antes de você estar assistindo esse videozinho aqui, eu vou te convidar você a estar indo lá nos outros videozinhos, eu vou fazer uma playlist especial para você que quer ser uma crocheteira de sucesso, que está iniciando, às vezes, aí no crochê e não sabe como começar. Ali eu dei dicas, muitas dicas importantes e valiosas também de como você precifica o seu crochê, que te ajuda a saber certinho o preço do seu crochê, para você estar vendendo, tendo aí um lucro garantido. Eu vou fazer essa playlist e deixar aqui na descrição, para você estar acompanhando todos esses vídeos. Depois que você assistir aqueles vídeos, bem nesse, que eu vou estar te dando aqui as dicas, né, de peças, que aqui para mim é um sucesso. E vou dar também uma dica bônus, para quem fica até no finalzinho aqui desse vídeo, eu vou dar uma dica bônus para poder te ajudar a ganhar dinheiro com o seu crochê. O que eu mais vejo, né, são crocheteiras falando que não estão conseguindo vender o seu crochê. Aí eu vou estar te perguntando para você que está aí do outro lado da telinha, qual a peça de crochê que você mais vende? Você sabe me responder? Qual aquela peça que você faz e rapidinho vende? Se você me respondeu rapidinho aí qual peça que você faz e vende super rapidinho, parabéns para você. Aí, mas eu também vou te perguntar, você tem ela na sua pronta entrega? Às vezes acontece o quê? Da gente produzir aquela pecinha que a gente mais vende, vendeu tão rapidinho que você não tem nenhuma na sua pronta entrega. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é as peças que mais vendem aqui para mim e que eu sempre tenho que estar repondo. O primeiro, o top 1 aqui das peças que eu mais vendo além deles são jogos de banheiro. E acredite, gente, vendo bastante jogo de banheiro de duas peças. É um jogo rápido, fácil aqui, gente. Olha que coisa mais linda esse joguinho aqui. Vendo com um precinho super acessível. Esse joguinho aqui de duas peças eu estou vendendo no valor de 70 reais. Esse aqui ainda falta colocar pérolas, ó. Ainda falta colocar a minha etiqueta e arrematar alguns fiozinhos. Não arrematei e não anunciei. Por isso que ainda não vendeu. Mas eu sei que eu tenho ali na minha pronta entrega mais outro joguinho desse. Então, o que eu preciso fazer para realmente... Esse aqui vende muito aqui para mim. Graças a Deus eu tenho que estar sempre fazendo e sempre repondo. Então, a dica que eu vou estar te dando não deixe acabar a peça que mais vende aí na sua pronta entrega. O jogo de banheiro, no caso, é que não pode faltar, gente, que eu vendo bastante. A segunda peça aqui, ó. Eu vou até pegar aqui para vocês. É um tapetinho, gente. E o tapetinho, você pode fazer o modelo que você mais vende aí na sua região. Aqui, ó. Eu estou te dando esse exemplo desse tapetinho aqui. Esse aqui foi feito com sobra, gente. Olha que coisa mais linda aqui. Para quem ama lilás, ó. Tanto joguinho de banheiro quanto esse tapetinho. Olha que lindeza. Esse tapetinho aqui, lindeza. Eu estou montando um combo com ele. Então, eu estou vendendo quatro tapetinhos desse no valor de cem reais. E avulso. Cada tapetinho desse aqui sai por trinta reais. Então, automaticamente, eu tenho que ter quatro tapetinhos desse para montar o combo. Então, eu sempre tenho que estar produzindo aí os quatro tapetinhos para sim poder estar fazendo o anúncio. Gente, vende rapidinho. Então, logo eu vou estar anunciando aqui, porque eu já tenho os quatro tapetinhos. E vou montar o combo, né? Para poder estar saindo rapidinho aqui esse tapetinho aqui. Então, é uma peça, tapetes avulsos, que eu consigo vender aqui bastante. E a outra pecinha que eu vendo bastante aqui também, gente, são panos de prato. Panos de prato não pode faltar. É uma coisa que eu investi aqui e que está dando super certo. Eu faço o kit com dez paninhos de prato, com um barradinho de duas carreiras, que tem passo a passo aqui no canal. É bem facinho de fazer. Até eu vou pegar um paninho de prato para vocês verem. Olha que lindeza. Com esse barradinho, ó, de duas carreiras, eu vou abrir para vocês aqui. Ele, gente, no combo, com dez paninhos de prato, ele sai a cinquenta reais. Ele avulso, eu estou vendendo a seis reais. E ele, assim, o marido, ele leva para o serviço, né? Ele trabalha com o aplicativo e ele sempre vende, gente. Quase todos os dias, ele vende um paninho de prato com esse barradinho bem simplesinho de fazer, ó. Então, para mim, tanto o kit com dez paninhos de prato, quanto o paninho avulso está sendo um sucesso para mim aqui. E também esses paninhos de prato. Agora que está perto do Dia das Mães, já aproveita, faça aí os paninhos de prato. Gente, tem passo a passo aqui no canal desse barradinho aqui, eu vou deixar para vocês na descrição. Olha que paninho mais lindo. Com esse barrado aqui, esse barradinho é da Josi de Paula. É muito lindo esse barradinho. E com essa ursinha, gente, olha que coisa mais linda. Esse aqui, ó, é um paninho de prato que eu quero montar um kit para o Dia das Mães, porque ele é muito lindo, fiz o barradinho nesse vermelho, pena que não está a cor real, com a linha Rainha Moda que você compra lá no cerqueiro e armarinho, gente, muito lindo. E os paninhos também de prato você encontra no cerqueiro e armarinho. Compre assim, gente, super acessível. Aproveita, faz a sua comprinha aí para poder já montar o kitzinho para o Dia das Mães, né? Já para montar os kitzinhos para o Dia das Mães. E olha que lindeza de barradinho, gente. Olha isso aqui. Bem rapidinho de fazer. Também tem esse paninho de prato, ó. O preço que eu estou vendendo, gente, cada um desses com esses barradinhos, R$12, tá? Mas dependendo se a cliente for levar mais de 10 paninhos de prato desse aqui, eu faço por R$10, eu faço uma promoção para ela. Então, essas aqui são as pecinhas que eu mais vendo. Comece, pega o papel e a caneta, vai lá na sua agenda, no seu pênis de crochê e veja quais são as peças que você mais está produzindo. Rafa, eu estou produzindo bastante jogo de cozinha. Então, arrisca no jogo de cozinha, faz mais jogo de cozinha, faz uma mega promoção. Faz aí com as suas sobrinhas, mas faça aquelas peças que você tem certeza que é saída na certa. E outra pecinha que eu vou... a dica bônus aqui desse videozinho, eu vou te mostrar uma peça feita com sobras. Olha essa pecinha aqui, lindas. Eu vou deixar a fotinha para vocês aqui, ó. É uma pecinha que eu fiz totalmente com sobras. Vou estar investindo, né? Vou montar um kitzinho agora para o Dia das Mães com várias pecinhas dessa aqui feita com sobras, ganhando também o dinheirinho esse. Então, vou estar investindo nessa pecinha que é quase uma pecinha que eu quase não faço aqui, né? Por causa da correria, mas eu quero estar me dedicando um pouquinho mais para fazer essas pecinhas, montar uns combos agora para o Dia das Mães. E feito totalmente com sobras. Vou ganhar um dinheirinho extra totalmente aqui com as minhas sobras. E também já tenho passo a passo aqui no canal. Então, essa dica bônus é usar suas sobras e fazer umas pecinhas lindas, gente. Olha que coisinha mais linda, que tenho certeza que você vai conseguir vender. Então, o videozinho de hoje foi esse, de dicas de peças que saem aí, que vendem para você, que vendem. Aqui no caso, essas são as pecinhas que mais estou vendendo nesse momento. Faça uma anamnese, veja aí na sua agenda, no seu caderninho, quais são as peças que você mais vende e comece a produzir para não deixar acabar, né? Então, já aproveita também e monte várias pecinhas aí para o Dia das Mães, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de venda para você. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho, desse último vídeo da nossa hashtag aqui do mês de março, como ser uma crocheteira de sucesso. Espero que todos esses vídeos aqui te ajudem a ser essa crocheteira de sucesso. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.